Hummm, sabe o que tá acontecendo aqui hoje? Café com Puggy, exatamente. Eu pretendo mudar o modelo de como eu fazia o Café com Puggy, né? Onde eu provavelmente vou falar um pouquinho mais e eu devo subir esses vídeos em paralelo no Facebook e no YouTube pra fazer alguns testes também, né? De algumas coisas de marketing digital que eu gosto de trabalhar pra ver se eu alcanço todo mundo o que eu quero porque eu quero, porque eu posso subir onde eu quiser, né? Verdade? Enfim, o ponto é que a ideia principal vai ser chamar alguém que esteja disposto a gravar esse horário maldito de manhã e fazer uma conversa, fazer uma conversa de um assunto qualquer obviamente voltado para a EPG. Como eu decidi isso faz acho que 12 minutos nesses 12 minutos eu não consegui achar ninguém obviamente disponível pra gravar mas já visitei pra algumas pessoas e pessoas que eu considero como amigas pessoas que eu ainda não conheço e pessoas que eu quero conhecer também pra fazer uma conversinha bem tranquila né? Porque, pô, tomar café sozinha era meio chato também, né? Então, vamos aproveitar. Dito isso, vou aproveitar que já que eu tô gravando hoje um cafezinho com pulo, desculpa, vai ter um barulho de máquina aí que a roupa às vezes tem que ser lavada, né? Não posso usar essa regata durante seis dias na verdade eu posso, não recomendo mas fica comigo eu quero falar agora sobre um dos game designers que eu ando pagando muito, muito, muito pau todos os livros dele que eu li foram, acho que três eu tô lendo o terceiro livro dele foram surpreendentes em todos os quesitos tanto no game design quanto na didática que ele tem pra apresentar o jogo pra jogadores e pros mestres eu acho incrível o jeito que ele escreve o jeito descontraído que ele escreve e ao mesmo tempo didático, como eu disse enfim, eu queria falar um pouco dele e principalmente de um trecho específico do último livro que eu ando lendo dele que chama Stars for a Number que é uma edição revisada de um jogo que ele já tinha feito eu vou com certeza falar em algum vídeo sobre o projeto que o Adam Cobble fez Adam Cobble fez com esse jogo que é mind-blowing é muito legal e o que importa é o Stars for a Number é um jogo de sci-fi pode ser Space Opera pode ser mais voltado para Star Trek ele tem regra pra você usar magia no espaço tem regra pra você ser um inteligente artificial pra você ser um robô pra você ser um mutante enfim ele tem um monte de regra opcional caso você queira remodelar o cenário que ele propõe pra você mas o livro em si ele é feito pra você fazer o que você quiser ele te dá tabelas e mecânicas pra você gerar todo um setor e toda uma questão de problemas com poucas palavras você consegue gerar nas tabelas um planeta com toda uma complexidade e ele ainda te dá uma série de ferramentas pra permitir você deixar o quão complexo você quiser essas mecânicas então você vai poder criar o planeta com vários tipos de facções dentro com vários climas diferentes com raças alienígenas a interação entre essas raças dá pra você gerar várias raças alienígenas diferentes isso em poucas tabelas pra você rolar e cara isso é fantástico por isso só o jogo eu achei fantástico eu tenho muita vontade de ver esse jogo aliás todos os jogos dele traduzidos pro Brasil os principais que eu gostaria os principais que eu gostaria os que eu li é Godbound onde você joga com alguém que e todos os jogos dele tem um embasamento OCR tá só que assim eu não sei explicar direito sem parecer ofensivo então se você achou ofensivo por favor comente fale Leandro você foi meio ofensivo nesse comentário porque eu posso estar falando bobeira mas parece que ele entendeu melhor como é pra funcionar o Old School Game atualmente de forma moderna com game design moderno porque ao mesmo tempo mega simples na hora da construção de personagem lembra muito tem normalmente três classes seis quatro atributos ele sempre usa uma mecânica quando precisa de algo heróico pra você poder ser alguém que enfrenta vários inimigos isso não faz ser menos perigosa aventura muito pelo contrário ele propõe como se fazer aventuras pra esse tipo de personagem e o Godbound você joga com alguém que acaba tendo uma fagulha divina e você tem que enfrentar problemas diversos e tem regras pra você construir sua religião e alterar a geografia e até a realidade de acordo com o seu padrão de religião imagina isso jogando em um grupo onde cada um acaba tendo que ter o seu próprio local de reze é muito legal eu joguei um tempinho eu joguei Godbound eu não cheguei a narrar esse jogo gostaria muito de narrar e foi uma das campanhas mais divertidas que eu joguei há muitos muitos anos muitos anos mesmo tem outro livro dele que agora eu não vou lembrar o nó porque cara vocês estão vendo aí a lista do Kevin Crawford de muitos muitos livros tem muito tem muito conteúdo aqui dele que eu vi que está de graça que é um por exemplo Oscar de Heroes Kickstart que é um dos jogos que eu joguei também que a ideia é você jogar um jogo estilo OCR onde você é um pouco mais heróico tipo seu Hércules seu Aquiles mas não foge daquela coisa OCR dito isso eu quero transcrever nesse café com o pug traduzir do jeito pug uma das partes que eu mais gostei desse livro do Sajio que tem de longe de todos os livros que eu li o melhor capítulo para Dungeon Master então se você tiver em inglês bom eu recomendo forte você comprar esse livro você vai querer narrar aí para os seus amigos cara para vocês terem ideia eu estou tendo a ideia maluca de narrar por exemplo para todo mundo do FP de Notícias que fica no Discord principalmente ou em outras redes enfim porque eu posso não é difícil sabe narrar uma coisa tipo S margens no espaço e pô ia ser muito louco ia dar um trabalho do caramba obviamente não é um projeto que eu estou realmente levando a sério até ter uma rinha da fixa mas é uma possibilidade muito grande principalmente se ele for traduzido aí me dá mais vontade porque aí eu estou ajudando alguma editora aqui do Brasil isso é muito mais importante mas vamos deixa eu falar esse trecho tá a parte do capítulo é sobre negociações de diplomacia e vem assim existe a skill falar talk e o fato que isso skills sociais similares existem às vezes causam jogadores ou mestres para simplificar a evolução como você julga uma situação social então quando um PC quer jogar um personagem quer tentar convencer intimidar conseguir informação ou ganhar se a pessoa está mentindo com seus traços faciais usando uma skill que ele possui usando carisma no caso aqui a skill conversar ou talk em inglês joga o dado tá ele vai ter que jogar o dado e ver o que acontece primeiro ou ele investiu nessa skill ou ele não é muito bom nisso e o dado nesse momento vai indicar o quão sucesso ele teve ou como ele deixou vazar as intenções dele para o seu oponente isso vai abrir obviamente um leque de opções por que ele diz isso? no segundo parágrafo ele vem porque se você pensar bem em algum nível isso é justificável afinal o jogador que está jogando de guerreiro ninguém espera que ele seja no mundo real alguém que tenha uma mira perfeita ou que seja muito bom com sua espada assim como você não espera que o jogador tenha uma skill uma perícia de falar realmente com malícia saber fazer fazer manipulação carisma isso aí são tudo perícia você tem que treinar essas coisas alguém que é um político um grande político que faz discursos escreve discursos ele treinou isso existem literalmente escolas estudos que ensinam esse tipo de coisa tem pessoas que passam para frente esse tipo de conhecimento então ele deixa bem claro aqui a importância de quando esse capítulo inteiro ele está falando de quando você deve usar skill ou não sobre as dificuldades quando ignorar o uso de skill só quando ela for pertinente o avanço da aventura e principalmente aos personagens se eles estão tendo algum desafio se você não tiver nenhum desafio não é para checar skill mas acho que o mais importante aqui é essa parte porque ele é um escritor extremamente renomado da galera do OCR e eu não curto muito aliás eu odeio o discurso de ah o jogador tem que fazer um bom roleplay para conversar convencer o NPC nada a ver nada a ver então você pede para o cara que é guerreiro levantar e fazer um catáculo com uma espada pede para a elfa guerreira pegar o arco e acertar no alvo também ninguém é treinado para fazer essas coisas a gente faz a ficha exatamente para a gente poder fazer coisas das quais a gente não faz não é possível eu quero enfrentar um dragão não quero conversar com ele do jeito que eu converso com outra pessoa sou tímido ou então eu não sei como manipular alguma coisa o meu personagem sim meu personagem estudou dragões o Leandro não pode estudar dragões porque sei lá eles não existem então essa melhor dica aqui a melhor conversa que eu posso ter hoje com vocês com o Café do Pug mesmo porque eu não posso gravar muito tempo porque eu tenho compromisso daqui a pouco mas vai ficar assim eu pretendo falar com cara tem muita gente que eu gostaria de falar sempre que eu não conseguir falar com alguém obviamente eu vou fazer algum vídeo nesse sentido comentando de algum jogo que eu estou lendo alguma regra que eu vi interessante alguma coisa que está saindo que eu achei legal para saber a opinião de vocês e obviamente eu quero saber a opinião de vocês sobre o que eu falei aqui porque eu li concordei e acho isso certo estou certo será que eu estou errado não sei fica a cargo de vocês ter esse discurso que eu acabei de falar pensar e vamos discutir esse tema nos comentários aqui no vídeo seja no facebook seja no youtube eu não clico para esse detalhe porque eu vou responder nos dois lugares fora isso como sempre é claro um grande abraço um beijo e muitas vezes a todos vamos lá vamos lá e vamos lá